Oi gente, estou aqui no salão do Marcos Proença, com o próprio, topíssimo, Pro, e vim cortar o cabelo, me preparar para a semana de moda. E Pro, conta pra gente, qual é esse corte? É, por sinal, vocês sabem que a Camila está sempre usando as roupas mais incríveis, toda hora, aquela cor da moda, o corte da roupa, a altura, o momento. Então a gente pensou num corte que seja minimalista, e que seja sofisticado, chique, e que converse, e que não vai causar uma interferência no visual e no look, e fique harmônico. Mas ela já é linda, gente, ela ficou pronta, tá uma loucura. E ficou exatamente do jeito que eu queria, adorei, Pro. Ai que bom, estou feliz de você estar aqui. Olha, vocês vão acompanhar um pouquinho agora de como foi esse processo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.